Todo mundo precisa de um plano B. Sabe aquela play que você tentou fazer e deu errado? E aí, o que você vai fazer pra corrigir? Qual o próximo passo? E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strovi e hoje eu vou te ensinar a fazer o Pogo e Plan B aqui no Rock Chirini. A mecânica do Pogo em si é muito, muito, muito simples. E depois de algumas tentativas, vocês já vão conseguir acertar o seu primeiro Pogo. Pogo é a arte de você bater em alguma superfície e voltar pelo caminho que você fez inicialmente. Mas como fazer um Pogo? Bom, isso é bem simples. Olhando pela hitbox do seu carro, o Pogo somente será feito se você acertar a superfície, nesse caso o próprio chão, com a junção dos dois lados de sua hitbox, ou seja, suas quinas. Se você acertar o chão com sua hitbox frontal, o carro não vai quicar. Ou seja, basicamente, ele para na posição que ele chegou. Mas já, se você acertar com as quinas do seu carro, ele volta pra cima, assim, quicando no chão. Com mais sápido, ou resuminamente, quanto mais boost você gastar pra fazer o Pogo e acelerar seu carro, mais alto o Pogo volta. Então, solte bastante boost caso você queira continuar uma play. Como é, por exemplo, o caso do Dark, um player da Mena, que é um absurdo com esse tipo de play. Ele usa e abusa dos poucos contra players profissionais com uma facilidade absurda e nunca antes vista. E aqui, não tem segredo. Você vai, basicamente, subir na parede, cair do ceiling e ajustar seu carro pra que ele bata com as quinas no chão. Pode ser feito tanto de frente, tanto de costas, de lado. Eu, particularmente, acho mais fácil de costas, porque eu consigo ter uma melhor visualização da hitbox. Agora, agora que você já sabe fazer o Pogo, dê seu like e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda demais aqui. Deixa eu, rapaziada. E, basicamente, rapaziada, é só isso mesmo, tá? Pra você fazer o Pogo, é só você cair com as junções das suas quinas e usando um pouco de boost. Então, mais ou menos como aparece na tela pra vocês. Então, vamos agora pro Plan B. Resumidamente, o Plan B é um Pogo embaixo da bola. Ele é muito útil em algumas situações pra atirar de forma inesperada do goleiro. Sempre que formos realizar um Plan B, temos que começar já pela parede para que facilite o controle da bola e do seu carro pra onde você quer levar. Então, começamos com um hard dribble comum, bem simples. Deixamos a bola escapar um pouco pra frente e, logo em seguida, vamos por um Pogo. Pra facilitar o read de onde a bola vai parar, podemos acompanhar pela marcação da bola em branco no chão. Esse círculo embaixo da bola. Então, precisamos lembrar de algumas coisas antes de você simplesmente se tacar no Pogo embaixo da bola. Você precisa mirar, entre aspas, aonde você vai querer chutar essa bola. Pois, senão o Pogo fica meio inútil. Então, você tem que calcular a velocidade e o ângulo da bola, só um pouquinho, pra saber exatamente onde a bola vai continuar caindo, pra que você consiga apogar e acertar a bola. Pois, se você fizer o cálculo errado, você pode acabar apogando muito na frente da bola e fazendo com que ela volte pra trás ao invés de ir pra frente pro gol inimigo. Então, calcule a rota que a bola vai fazer e calcule o ângulo pra onde o seu carro vai apogar. Então, dependendo da direção que você está indo e a quina do seu carro que você poga pra uma direção específica, sabendo que você vai bater no chão e voltar pra cima, você precisa, então, acertar mais ou menos esse ponto da marcação pra que o Pogo seja efetivo. Claro que isso é situacional, mas você já consegue ter uma ideia melhor. Então, resumidamente é isso, rapaziada. Pra você fazer e acertar o seu Plan B, você tem que meio que prever aonde o seu carro vai parar e fazer um Pogo comum. E assim, o seu carro vai quicar e voltar na bola, fazendo com que a bola acelere pra frente, tirando do inimigo em algumas situações mais complicadas. A gente vê muito o Dark fazer isso. Aqui na Sam, eu vejo bastante o Swift também, em questões de níveis mais profissionais fazer também, né? Também tem um amigo meu, que chama Neto. O Neto é um craque do Pogo. Ele é conhecido aqui também como o rei do Pogo. O cara faz muita play de Pogo. Inclusive, muito obrigado ao Neto por essas várias plays de Pogo que ele me mandou. Porque eu realmente não sou um player que faz muito Pogo por aí. Mas é uma ótima mecânica pra você ter ali de reserva, de step. Não é uma mecânica de ataque. Ela é realmente usada mais como um Plan B mesmo, tipo um Plano B ali, pra você fazer alguma coisa assim. Mas, muito obrigado aí pelo Neto. O Twitter dele vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pelas plays. E após isso, rapaziada, é só treinar. Vou deixar um Custom Trainer aí pra vocês na descrição pra facilitar o treino. Muito obrigado, Neto, de novo por fortalecer os clips. E, bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Gostaram? Um vídeo curtinho, bem simples. Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajude a fortalecer demais aqui. Eu também faço coach, rapaziada. Então, se você está preso em algum rank e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes, a única coisa que você precisa é alguém que consiga te dar o caminho e te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado. Caso eu tenha interesse, pode entrar lá no meu Discord que tem tudo explicadinho lá pra vocês. É isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau.